Ela veio de má intenção, hoje ela quer soca, soca Acabou de perder o cabaço, tá se achando a rainha da foda Acabou de perder o cabaço, tá se achando a rainha da foda Soca, soca, socadinha, na bolsita das cocotas Só as novas eu falei, agora Soca, soca, socadinha, na bolsita das cocotas Soca, soca, socadinha, na bolsita das cocotas Quando eu falei que ia gravar, você duvidou, né? Eu não queria dizer, mas eu vou ter que falar As de 14 eu tô pegando, é pra criar As de 14 eu tô pegando, é pra criar Vai e senta, quica, rasga Vai e senta, quica, rasga Vai e senta, quica, rasga Inocente, safadinha, tu não vem falar que não Sua amiga me dizia, que tu tem medo do bicho papão Ela vai serecando na pica Oi na pica, ela vai serecando Ela vai serecando na pica Oi na pica, ela vai serecando Vem sem mimimi, que tu vai mamar Vem sem mimimi, que tu vai mamar Bota, bota, bota a puta pra sentar Ela veio de má intenção Hoje ela quer soca, soca Acabou de perder o cabaço Tá se acionando a rainha da foda Acabou de perder o cabaço Tá se acionando a rainha da foda Eu não queria dizer, mas eu vou ter que falar As de 14 eu tô pegando é pra criar Vai e senta, quica, rasga Vai e senta, quica, rasga Vai e senta, quica, rasga Inocente, safadinha, tu não vem falar que não Sua amiga me dizia, que tu tem medo do bicho papão Ela vai serecando na pica Oi na pica, ela vai serecando Oi na pica, ela vai serecando Vem sem mimimi, que tu vai mamar Vem sem mimimi, que tu vai mamar Bota, bota, bota a puta pra sentar Bota, 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 já entende? Não importa, sai da rua de raça Cachorra é cachorra Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Mordo!